Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer uma análise da YG. Assim como a gente fez no finalzinho do ano passado, analisando tudo que tinha dado certo e errado, com a DIYP em 2023 a gente vai fazer também com a YG. Já lembrando que a gente vai trazer também da SM, da HYBE, porque tem como a gente analisar tudo que tá acontecendo nas maiores empresas do K-pop nesse último ano, o que a gente pode esperar pra esse próximo ano novo que chegou em 2024. E a gente resolveu trazer a YG, porque agora com a volta da Aion, agora que a gente sabe mais ou menos como que ficou os contratos do Blackpink, né? Que elas estão na empresa, mas individualmente falando, elas não vão ser mais gerenciadas pela YG. A gente pode dar uma analisada nessa empresa, que tem 27 anos de história, muitos acertos e inúmeros erros. Afinal de contas, onde se encontram os erros da YG? O que a gente pode esperar da YG nesse ano? Lembrando que a gente não vai fazer análise de nenhum grupo específico. O que a gente pode esperar pro BabyMoss? Não é nada disso, nós vamos falar da corporação YG, o que eles fizeram de errado nesses últimos anos, o que a gente pode esperar agora que eles deram uma reformulada na casa. E a gente vai contar com a ajuda de vocês aí pra esse vídeo bombar muito, pra gente trazer das outras empresas, que se vocês forem fãs, vocês vão pegar vídeos nesse mesmo formato. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, e ajuda a gente a rebater 300 caras na internet, falta muito pouco, gente. Sim, e vai ser que a gente também nas redes sociais, gente, temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Vai lá pra ter esse contato mais próximo com a gente, que aqui é um pouco mais difícil de ter. Então vai lá, porque se você fica só aqui, você perde tudo isso, viu? A YG Entertainment é uma empresa de entretenimento sul-coreana, fundada em 96 por Yang Hanseok, com sede em Seul. A empresa atua como uma gravadora, agência de talentos, marca de roupas, marca de cosméticos, empresa de gestão de eventos, produção de concertos, e por fim, como produtora e editora musical. E como nós recebemos, a YG foi fundada pelo Yang Hanseok, o YG. Mas pra quem não sabe, ele foi ali um dos primeiros idols de K-pop da história, a fazer sucesso ali com a juventude, que foi o grupo Soté Jin Boys. E ele era um dos boys ali, um dos garotos que ficavam cantando junto com o Soté Jin. Inclusive, se você pesquisa o YG nos anos 90, ele era crush, tá? Ele era crush. Ele era tipo o visual do Soté Jin Boys. Aham. Você pode olhar hoje pra esse velho hoje e pensar, nossa, mas como assim? Pega a foto dele novinho que ele era... Sim, ele era bonitinho. É, ele era um bombonzinho, tá gente? Ele era um robôzinho. Ele era main dancer e tudo mais. E o Soté Jin foi o primeiro grupo revolucionário da indústria sul-coreana. Porque a música pop da fama que a gente conhece na Coreia do Sul, ela tem a minha idade. Ela é muito nova, ela tem 30 anos. Então, não tem tanto tempo assim. Foi o primeiro grande grupo disruptivo que os jovens puderam abraçar e pensar, gente, tá aí uma galera da nossa idade fazendo música pra gente. É, porque antes o estilo musical da galera que escutava muito na Coreia era o trote, né? E isso não apetecia tanto a massa juvenil, os jovens. Porque infelizmente não dá pra gente falar de Coreia do Sul sem falar de guerras, né gente? A gente tem até hoje os idols indo pro exército, né? Tendo sendo obrigados a se alistar. Naquela época tinham várias bases militares estrangeiras na Coreia do Sul, muitas situadas em Itaewon. Então, muitos jovens iam pra lá e escutavam seus hip-hops. E rolava realmente um intercâmbio cultural entre as músicas que faziam sucesso nos Estados Unidos e a juventude sul-coreana que estava ali ouvindo através dos militares. Então, o Soté Jin Boys foi o primeiro grupo que realmente a juventude abraçou na Coreia e falou, cara, esse estilo musical é muito parecido com o que a gente escutava, muito legal. Agora a gente tem isso no nosso país. E o Y.D., como a gente falou, gente, que fundou o Y.D., o Y.A.V. Não sei o que, era parte do Soté Jin Boys. Ele era um dos boys. Então, assim, você tá falando de uma pessoa, gente, que foi o primeiro ídolo de K-pop que a gente tem nessa música moderna dos últimos 30 anos, como a gente conhece. Então, é um cara que sabia muito como agradar a juventude. Ele não veio do trote, ele veio nas ruas, ele veio do hip-hop, ele veio do underground music. E quando ele fundou a Y.D. Entertainment, que hoje se tornou uma das maiores empresas de música sul-coreana, faz parte da Big Three, ele sabia direitinho o que ele precisava produzir em termos de construção musical e construção visual dos seus atos pra conquistar essa camada jovem na Coreia do Sul. Então, a gente tá falando de talvez o CEO que mais conversa, que mais entende a linguagem da juventude sul-coreana. Não, à toa, a Y.D. sempre foi disruptiva. Até pros outros idols de K-pop, tá, gente, de outras empresas, sempre eles referenciavam os atos da Y.D. como os mais livres do K-pop, aqueles mais revolucionários. Às vezes o Girls' Generation, por exemplo, falava a gente tinha um pouco de medo de interagir com a galera da Y.D., a gente não sabia muito como se portar, eles são tão livres. Livres entre muitas aspas, tá, gente? A gente tem que lembrar que eles ainda são atos do K-pop, eles ainda são idols de uma empresa de K-pop, com as mesmas amarras de todos. De não poder namorar, de não poder ter escândalos, de ser desligado da empresa se fizer merda. Só que a apresentação no on era aquela coisa que humanizava um pouco os idols. Porque os idols surgiram realmente pra serem semideuses, anjos na terra. Não só na beleza, mas também na conduta, na forma de portar, na forma de vestir. E os idols da Y.D. vinham meio que na contramão disso. Eles eram meio que os anjos caídos. Aquelas pessoas que a gente poderia sim estaniar, que a gente poderia sim admirar, que eram pessoas boas, só que mais parecidas conosco, que falavam palavrão, tem palavrões nas músicas. São pessoas mais como eu e você. Não à toa, a juventude sul-coreana sempre abraçou a Y.D. Não importa o mal gerenciamento, não importa as cagadas que a empresa faz, não importa. O GP sempre vai estar consumindo essas músicas. A gente já morou na Coreia, a gente sabe, não existe empresa que faz mais sucesso com um grande público sul-coreano, principalmente o jovem, do que a Y.D. Todas as músicas tocam na balada, todas as músicas tocam na rua, e as músicas têm um shelf life, uma validade muito extensa. São músicas que têm 10, 15, 20 anos que foram lançadas, e até hoje tocam, do lado dos lançamentos mais novos. É muito interessante ver como que a juventude abraça. E esse é o trabalho feito pelo Yang Hyun-sung. Então, assim, ele tem os seus milhares de defeitos, mas ele também tem essa coisa de entender o que o público sul-coreano, principalmente a juventude, gosta. por já ter sido um idol e por entender qual que é a linguagem das pessoas. Não à toa a gente tem tantos idols singulares e músicas interessantes que saíram da Y.D., que só artistas da Y.D., com a visão da Y.D., com esse radar aceso dos produtores da Y.D. de conseguir realmente os trainees mais singulares da indústria, conseguiriam produzir pra gente. E quando a gente olha uma empresa que lançou grupos como Blackpink, 21, Big Bang, que são grupos que revolucionaram a história do K-pop para sempre, poderia dar errado pra essa empresa, gente? Olhando de fora dá pra pensar. Um jovem produtor com uma visão de mercado como nenhum outro, por ter sido um idol de K-pop também, artistas que são convidados a se desafiar, quebrar barreiras no K-pop e que tem um som, um talento tão singular a ponto de fazer todo o GP coreano ouvir suas músicas, o que poderia dar errado pra uma empresa assim? Bom, gente, a incompetência pode se mostrar de várias formas. E no caso da Y.D., não era na forma de encontrar os seus talentos, não era a forma de produzir os seus talentos, era o operacional da empresa que estava totalmente em defasagem. O Yang Hansoco lançou um vídeo agora recentemente falando que eles contrataram cerca de mais de 40 produtores novos pra trabalhar na empresa porque antes eles tinham apenas 10. Gente, apenas 10 produtores em uma empresa? Então para pra pensar um pouquinho, gente. 10 produtores pra lidar com toda a empresa. Olha, eu vou trazer aqui pra vocês o cenário da Y.D. em 2016 só pra vocês entenderem a situação. Eles tinham grupos como Big Bang, Icon, Winner, estavam trabalhando ali no debut do Blackpink, o 21, a Li Hai, o Akimu, o Jack's Kiss e mais grupos ainda, gente. Ou seja, eles tinham 10 produtores pra lidar com toda essa galera, não é assim que funciona a produção de uma música. Eles tinham 10 produtores pra lidar com essas pessoas todas. Por isso eles lançavam pouquíssimas músicas. Até o Big Bang mesmo, que era a prata da casa, lançava pouquíssimos álbios. Se você pegar qualquer grupo da Y.D. de qualquer geração e comparar esse grupo com os contemporâneos de geração de outras empresas, a psicografia desses grupos é imensamente menor. Tem muito menos músicas, não é só o Blackpink, tá? Se comparar o T.O.N.1 com Wonder Girls e com Girls' Generation, você vai ver que tem menos músicas. O Big Bang com Suju, com TVXQ, com Shiny, tem menos músicas. Se você comparar o Winner com o BTS, tem muito menos músicas. É assim, por quê? A gente tava olhando pra 10 produtores. Gente, vamos falar assim, vamos dar um exemplo. Se você não entende de mundo da música, porque a gente não é músico, mas a gente trabalha um pouco mais próximo, então a gente faz umas pesquisas, então a gente tem um conhecimento. Sei lá, vamos dar um exemplo da Taylor Swift, que é, com certeza, a artista contemporânea atual, que tá no topo, que mais produz e escreve sua sorte para as canções. Desde o primeiro álbum da sua carreira, desde a sua primeira música até o álbum atual, ela escreveu todas as músicas na qual ela é intérprete. A gente tá olhando pra uma menina que, mesmo assim, se você for olhar os créditos dos álbuns, dos trabalhos que ela produz, ela tem diversos, mais de 30, 40 colaboradores por álbum. Porque é impossível, humanamente impossível, você produzir um álbum sozinho. Você precisa de um engenheiro de som, você precisa de um coprodutor, você precisa de um co-compositor pra escrever suas faixas. E mesmo ela, que escreve tudo, é totalmente atuar o trabalho dela, ela produz absolutamente tudo, ela precisa de diversos colaboradores pra fazer um álbum. E o Jack Antonoff, que é o coprodutor e co-compositor principal dos seus trabalhos, que é basicamente, assim, o work husband dela na indústria, mora com ela nos momentos que eles estão trabalhando ativamente pra elas lançarem um álbum. Eles trabalham dia e noite juntos. Ah, você tá falando pra mim que em 2016, por exemplo, num cenário onde a gente tinha, tipo, 10 ou mais artistas na YG, a gente só tinha 10 produtores, você queria que todo mundo lançasse música ao mesmo tempo, igual a gente vê na ICM ou na JYP, não vai acontecer, não é fundamentalmente impossível. Sim, e sim, eram produtoras de extrema qualidade, porque toda vez que eles lançavam música, as músicas irritavam, o GP consumia, então eram realmente pessoas que entendiam do mercado sul-coreano. Mas eram apenas 10, gente. A arte leva tempo, gente. Eles não fazem milagres, não tinha como eles fazerem milagres com 10 produtoras pra produzir pra esse tanto de artista. E o que que aconteceu? Obviamente, um tanto de álbum que foi prometido que seria lançado e não foi, um tanto de música que a gente sabia que tava pronta e que não viu a luz do dia, desbande do 21, um atraso absurdo no pós-debute do Blackpink, descasos com o Icon que demorou dois reality shows pra debutar, entre outras coisas. E hoje a gente olha um cenário onde o Icon não tá mais lá, a Li-Hai não tá mais lá, todos esses atos já não tão mais lá, houve o desbande do 21, as meninas como o Blackpink individualmente não querem mais ser gerenciadas pela empresa, os meninos do Winner que sempre foram super estáveis no chat, ainda tão no exército, então não tão conseguindo produzir músicas pro Winner assim, ativamente, só quando o Minnow voltar, e o Big Bang já tá desligado da YG. Então, como que a gente vai continuar sendo tipo a empresa mais revolucionária do K-pop sem artistas pra cantar na empresa? Olha, simplesmente pavorosa a situação da YG. E aí a gente coloca, né, a YG vendo todo esse cenário, estão desesperados o que tava acontecendo, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? E aí eles têm nas mãos o Baby Monster. Que já começou com diversos problemas, tá? A gente olha pro Baby Monster e vê, meu Deus, as meninas acabaram de debutar em comparação com todos os outros atos do final da quarta geração e do início da quinta. Ela já tem 200 milhões de views no MV. Tipo, é o MV mais assistido já desses últimos dois anos de debut pra um ato de K-pop. Só que, cara, a YG, apesar de saber exatamente o que o GP quer consumir, como a gente viu ano passado digitais fortíssimos porque é muito difícil tirar a YG do top. A Kimu voltou, o Blackpink voltou, as meninas do Blackpink fizeram trabalho solos, irritaram muito. A gente não tá dizendo que a YG vai flopar esse ano, porque a YG nunca flopou. O problema é que, assim, a YG já costumou ser uma empresa blue chip, que basicamente no mercado é a empresa mais consolidada, sólida e certa pra você investir o seu dinheiro e hoje ela não é mais. No mercado financeiro a gente não entende disso, mas só pra vocês entenderem, uma empresa blue chip é tipo assim, vou colocar meu dinheiro aqui no Itaú porque é blue chip. Meu dinheiro pra eu quebrar vai ser muito difícil. A YG já não tem mais esse prestígio no mercado financeiro. E isso com certeza vem proveniente das incompetências e o fato da empresa ser understaffed, ou seja, tem staff a menos do que precisava pro tamanho desse conglomerado de música. É, tanto que a gente viu o debut do Baby Monster sendo pavoroso porque, assim, elas fizeram apenas um single de debut e não promoveram em nenhum music show e fizeram apenas algumas performances ali no próprio canal delas do YouTube. E isso em conta a Patifaria Quaion? Fica, não fica, vai, não vai? Não vai, essa palhaçada toda que todo mundo ficava sem saber o que ia acontecer. Agora parece que ela voltou. É, parece que ela voltou. Agora o Yang Yanso fez um vídeo pra falar que ela recuperou a saúde e ela vai estar nos próximos trabalhos do Baby Monster. Eles estão regravando as coisas, estão preparando. Mas aquela coisa, vamos dar uma olhada de como é que tá o cenário do K-pop atualmente porque eu acho que um dos maiores inimigos da YG nesse momento é o próprio K-pop. A gente tá falando da indústria mais competitiva do mundo porque todo dia surge uma empresa do bueiro pra debutar um menino pra mandar um menino pra um prodúcio e toda vez a gente pode ver depois principalmente do sucesso do BTS no ocidente que vinde uma empresa grande e não é isso tudo. E atos grandes podem fazer conglomerados pra engolir até a Big Free como foi o caso da HYBE. Exato. Então já não é mais o mesmo cenário. Aí a gente olha os grupos já agora como é que eles estão debutando. Eles já estão debutando com vários comebacks próximos uns dos outros. Não é muito espaçado. Tem uma nova pegada no K-pop agora essa coisa do Y2K essa coisa do Slice of Life que o New Jeans trouxe que é uma coisa mais contemporânea pros MVs. Não é aquela coisa de danças poderosas e MVs no estacionamento com luz LED. É uma coisa muito mais próxima da realidade do sul-coreano. Agora o debut do TWS que é o novo bueirogrupo da HYBE da Pledges. Os meninos debutaram com o pre-single de apresentação ali de avaliação apresentando os membros de janeiro. 20 dias depois eles vieram aí com o debut oficial e diversas promoções. Se você colocar TWS no YouTube você não vai conseguir só chegar no MV. Você vai ver a porrada de vídeos deles em music shows, em live stations, em live bands. Os meninos estão querendo colocar o nome deles aí. A música Hitondama já pegou ali um bubbling ali no top 200 do Melo. Exatamente, gente. Porque a indústria do K-pop é competitiva, é rápida, as coisas acontecem rápido e você tem que ser ágil e rápido pra conseguir acompanhar essa indústria. Por exemplo, agora a gente tá vendo que no K-pop a gente tá tendo muitos pre-singles, né? A gente lança o pre-single ali e algumas... E pre-trailers também. É, e pre-trailers que é uma coisa que você lança ali umas semaninhas antes do comeback e aí uma, duas semanas depois, no máximo você lança o comeback com a title e as músicas que vão estar compondo o álbum. A gente tá vendo isso acontecendo com o Rise Direto, a gente tá vendo acontecendo agora com as meninas do Lê Serafim que lançaram um trailer maravilhoso do novo projeto delas que mantém a identidade do grupo e faz a gente ficar já esperando pra ver o que elas vão trazer na title falando várias línguas vários idiomas abusando usando e abusando do fato que elas têm várias estrangeiras mantendo ainda essa narrativa afinal de contas elas são serafins é muito interessante assim a gente poder ver isso no K-pop porque o K-pop tá andando pra um outro lugar ainda mais banquete pros olhos do que era quando a gente entrou a gente tá vendo o diário também fazendo a mesma coisa lançando o I-F agora como por single e daqui a pouco vai vir o a title com o álbum os por singles tem servido pra gente ter um gostinho da era que vai vir antes dela realmente vir e essa coisa de por singles eu sei que ficou muito assim tipo fortemente explorado no K-pop agora por causa do estouro que foi o New Jeans mas a gente pode olhar até em 2017 quando isso não era uma coisa o card pensei isso agora fora do script que não é um grupo que foi abraçado pela Coreia pra gente entender que grupos mistos não é a mesma coisa o GP coreano até conhece mas nunca tiveram um grande hit mas fizeram muito aqui no ocidente não à toa os meninos tem uma carreira muito estável por causa disso trabalharam com por singles na época eles foram debutar só depois de já terem lançado umas 3, 4 músicas que todo mundo no ocidente tinha amado essa coisa de por single de trabalhar direitinho de teasers funciona a gente tá olhando agora uma música que vai sair agora semana que vem do Baby Monster que foi super mal divulgada saiu o poster agora aí não vai voltar mas não vai voltar ainda vai voltar só pra um mini álbum que parece que vai vir em abril mas não podemos confiar porque da OID a gente não acredita em nada só quando acontece a gente tá vendo que vai ter um pre-single agora em Stuck in the Middle pra um álbum que vai vir em abril dois meses depois sendo que os álbuns geralmente desses pre-singles vem dias, semaninhas depois e a gente tem certeza que essas meninas não vão promover direito porque foi só a Jenny, gente sair da OID enquanto artista solo que ela já pisou na KBS que ela já pisou na JTBC que ela já pisou na TV que ela já pisou na puta que me pariu porque a porra da OID é tretada com a Coreia inteira com todas as emissoras com todo mundo entendeu? a menina agora tá tendo portas abertas porque ela já não é o artista solo mais ato da OID aí a gente olha por exemplo o TWS e as outras coisas como são parte da hype que não é tretada com ninguém os meninos estão na KBS na SBS no Ink Guys os meninos estão em todas as emissoras fazendo debut showcase em tudo quanto é lugar e a OID por ser tretada com todas as emissoras não vai ter isso com o Baby Monster então a gente fica meio preocupada com o cenário a gente tem certeza que a promoção vai ser merda e as meninas de novo se não tiver promoção vão flopar ai Matias não tiveram muitas coisas no acidente gente é K-pop o K de K-pop ali não tá ali pra fazer enfeite não é o K de Korea Coreia é importante pro K-pop é o mais importante pro K-pop acontecer a Coreia não adianta a gente ter um ato que tem 200 milhões de views no YouTube e zero respaldo do público coreano no Everglow tá aí pra mostrar entendeu view no YouTube não sustenta ninguém dá uma guaravita e um pedaço de pizza pra esses atos entendeu e a gente tá olhando pra OID agora eles perceberam a água matando o cu todo mundo tá saindo da casa eles contrataram mais staff que era isso que era o problema porque o IG no final das contas a gente sempre vai irritar porque eles tem dois produtores dois produtores mas são produtores que são fodas pra caralho são muito bons são muito bons o que eles fazem entendeu a gente liga um MV da OID que demorou 4 anos pra sair porra eles tem alergia à tela verde os caras fazem os melhores MVs do game eles fazem as melhores músicas pro JP coreano do game só que se continuar desse jeito vai continuar a ser engolido pela Hybe e pela SM que consegue combinar também o gosto popular da Coreia atualmente por terem afinado os ouvidos pro que o público coreano quer escutar só que com a competência de uma equipe que vai gerenciar de forma saudável os seus atos você tá entendendo? porque eu sinto que a OID e a JYP estão vivendo momentos similares porém distintos eu sinto que a JYP já tem uma staff excelente pra gerenciar os meninos e as meninas só que talvez os produtores das músicas estão pecando na sonoridade que a Coreia quer ouvir já na OID a gente tem 3 produtores trabalhando mas todo mundo é maravilhoso só que não dá pra você promover 10 atos de uma vez com 5 pessoas trabalhando gente isso é impossível entendeu? então a gente acha que quando esse vídeo vai chegar na OID vai mudar alguma coisa não a gente só serviu pra reclamar? sim mas pra você que é fã se alguém já vier perguntar pra você na roda de amig quando você bebeu uma cerveja e come um topoqui você já vai saber o que falar já vai saber o que responder e já vai saber o que falar ali pra colocar o seu ponto na mesa dito isso somos a OID stands pra caramba queremos muito estamos ansiosos pra ver o que eles vão fazer com o Baby Monster sim, estamos ansiosos pra ver a Ion no Baby Monster mas o que vai acontecer com o Tred, com a Kimu com a volta dos meninos do Winner como é que eles vão gerenciar o Blackpink enquanto grupo a gente tá muito ansiosos pra tudo isso mas sinceramente a gente só acredita vendo a gente já aprendeu com o OID stands que a gente só acredita quando o produto estiver na nossa mesa então é isso o que vocês acham? comenta aqui qual que é a solução que vocês dariam se vocês pudessem ter um dia ali de Oni presença Oni ciência e poder da OID vai seguir a gente nas redes sociais é isso beijo anjão